Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 16, para a nossa meditação nesta noite, que tem como título Uma Comunidade Singular. Mateus capítulo 16, verso 18. Nos diz assim a palavra do Senhor. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Amém? Amado Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, no nome do teu Filho, amado Jesus, pela tua graça, por misericórdia, por nossas vidas, e chegamos até aqui, Pai. Senhor meu Deus, mediante a tua palavra, que hoje ela traga o evangelho, traga o ensino, traga a capacitação, Senhor meu Deus, para a tua igreja, enquanto estivermos aqui na face da terra. E que ela seja, Senhor meu Deus, a nossa proteção, diante das avalições deste mundo presente, e que também, Senhor, ela traga, Senhor meu Deus, na nossa vida, crescimento, é o que eu desejo e te peço, no nome do teu Filho amado, Jesus, amém, Senhor, amém, graças a Deus. Poder acertar, amados irmãos, nós vamos tratar do assunto, uma comunidade singular, tá bom? Uma comunidade singular. Amados irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos apenas relembrar que a igreja e a família, elas são as duas únicas instituições criadas por Deus, e que vão perdurar para a eternidade. Glórias a Deus. Desde o princípio, a igreja e a família foram as duas únicas instituições estabelecidas por Deus. E, essas duas instituições, elas foram afetadas pelo pecado, e, por causa do pecado, nos tornamos deformados. Todavia, por causa de Cristo Jesus, o Senhor, essas duas instituições estão sendo reformadas. Glórias a Deus. E, toda reforma, como os irmãos sabem, elas, toda reforma, elas produzem, a reforma produz o maior trabalho. Você tem que refazer, é verdade? E, aqui, no texto de Mateus, capítulo 16, verso 18, Jesus está falando da instituição igreja, não só a igreja, vamos dizer assim, invisível, que é a igreja de Deus que está no mundo todo, formada por todos os povos, tribos, línguas e nações. Foi esta igreja que o apóstolo João viu, em sua visão, como areia do mar. Certo? Então, esta é a igreja invisível. Esta é a igreja do qual eu e você fazemos parte, da igreja do Senhor Jesus, graças a Deus. A outra igreja é a igreja física. É a igreja chamada a instituição, no nosso caso, a igreja Adventista da Promessa, que está no Brasil, está no mundo, dando a sua parcela de contribuição para que o reino do Senhor seja proclamado. E, aqui, em Mateus, capítulo 16, verso 18, tanto a igreja física, quanto a igreja invisível, esta igreja tem um ponto em comum. E esse ponto em comum está na fala do próprio Jesus em relação a Pedro. Por quê? Porque Pedro é um dos homens mais, vamos dizer assim, temáticos da Bíblia. Na vida de Pedro, muitas mensagens são proferidas por causa das lições que este homem aprende com Jesus. E, então, aqui neste texto, no verso 18, do capítulo 16, Jesus está falando para ele. Pedro, ele é a igreja física, é a igreja deformada pelo pecado, é a igreja eufórica, é a igreja explosiva, é a igreja que coloca os seus pensamentos à frente dos demais. Pedro, ele é a igreja que precisa, precisava e precisa ser reformada. Então, Jesus está falando para Pedro e dizendo o seguinte, né? Eu te digo. Olha que interessante, irmãos. Quando Jesus abre os seus lábios para dizer, eu te digo que tu és Pedro, né? Ou seja, tu és a igreja deformada, e eu estou dizendo isso para você porque eu conheço você, eu sei o que o pecado faz, quais são os seus limites, quais são as suas dificuldades. Então, ele está falando para a igreja física, a igreja que é formada pelo povo que crente em Cristo Jesus. Amém. E ele diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, esta pedra, Jesus está falando de si mesmo. Porque ele, lá em 1 Coríntios, vai dizer que ele é a pedra rejeitada. A pedra que os construtores rejeitaram. A pedra angular. Ou seja, era aquela pedra diante de uma edificação, que ela é o centro, que ela dá o equilíbrio, que ela é o norte. Por ela, toda a edificação, toda a construção é levantada. Então, Jesus estava falando a respeito dele, dizendo que sobre mim, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, eu vou construir você, a igreja física, e vou construir a minha igreja invisível. Glórias a Deus. Bendita seja o nome do Senhor. E por que que ela é uma comunidade... Qual é o termo da mensagem? Singular. Singular. Tá? Porque a palavra singular, irmãos, ela está aqui na minha... Na minha... Na minha... Na minha de adotações. Tá? A palavra singular, ela quer dizer único em sua espécie. Ou seja, a igreja de Cristo, a igreja que Ele edifica, a igreja que Ele constrói, tá? Ela é a única. Não existe outra igreja. Ou seja, a igreja que está espalhada no mundo todo, invisível, não tem... Ela não é de outro dono. Não tem um outro Deus. Ela é de um único Deus. Então, trazendo para nós que somos a igreja visível, formado por mim e por você, você não tem um outro dono. Glórias a Deus. Não tem um outro Deus que domina sobre você. O que domina agora sobre você é chamado, né, Espírito Santo, porque o Espírito Santo convenceu você que Jesus Cristo morreu da cruz do Calvário para reformar a nossa vida que foi deformada pelo pecado. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, Jesus Cristo constrói. Ele vai formando novamente. Vai fazendo a reforma. Vai limpando. E aí, irmãos, por que que eu digo que Jesus está falando dessa comunidade singular? Porque não existe outro dono. Tá? Ela é a única espécie, a igreja é a única espécie em sua formação, em sua natureza, tá? Do qual jamais ela pode fazer algo para ser salvo. Para ser salvo, o próprio Jesus diz assim, eu vou morrer por eles. Eu vou no lugar deles. Eu vou comprar a dívida deles. Então, não há nada que nós possamos fazer para ser salvo. A única coisa que podemos contribuir para isso é ouvir a palavra, como nos diz o apóstolo Paulo lá, no capítulo 10 de Romanos, Temos que ouvir sobre Jesus, para que sejamos salvos. Glórias a Deus. Então, a igreja, a comunidade singular, por que que ela é singular? Porque ela não tem um outro dono. Ainda que o inimigo queira se apossar, dizer que é dono do mundo, dono das pessoas, dono da criação, dono dos objetos, Ainda que ele queira dizer, se atreva dizer, e muitas vezes ele vê disso como uma verdade. A verdade bíblica não é essa. Vamos ler? A palavra de Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. 1, capítulo 1, verso 2, que diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, verso 2. 1, capítulo 2, 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 capítulo 2 a Bíblia então por que a igreja do Senhor é uma comunidade qual o nome mesmo? singular porque ela não tem um outro dom a humanidade não tem um outro dom tudo pertence ao Senhor Jesus, glórias a Deus a igreja do Senhor também ela é singular porque ele trata individualmente cada pessoa certo? então nós vamos ver abraçou a Bíblia agora volte lá em João nós vamos ver em João, isso aqui foi até um um estudo que nós fizemos a respeito no pequeno grupo sobre a nova vida em Cristo sobre a nova criatura nós vamos ver o texto que Jesus está tratando individualmente por isso que nós temos que fazer parte dessa comunidade singular porque é única a igreja é única e toda vez que eu digo por que que Deus tem o melhor para você? porque ele não resiste outra Soraya tá? só outro nome mas igual a você as tuas características teus detalhes não tem outro no mundo outra no mundo não tem outro Nilson tem um outro nome mas se você já viu algum clone igualzinho seu então eu sempre digo isso já com isso que Deus tem o melhor para mim porque eu sou o único eu sou o singular do Senhor assim como a igreja dele é singular ele é o único dono eu sou o único no mundo e esse único no mundo pertence ao Senhor Jesus glória a Deus então quando eu digo Deus tem o melhor para você porque você é o único no mundo glória a Deus e aí Jesus tratando individualmente tá? deste homem aqui chamado Pedro tá? falando para ele que tu és Pedro tá? eu te digo eu te conheço eu sei quem você é sei dos teus limites das tuas dificuldades mas eu vou te edificar minha igreja eu vou te edificar a igreja invisível e a igreja visível e as portas do inferno não prevalecerão contra ela olha o que vai acontecer aqui irmãos diz assim abre sua Bíblia capítulo 1 de João verso 40 era André o irmão de Simão Pedro um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão a quem disse achamos Messias e quer dizer Cristo e o levou a Jesus olhando para para ele disse tu és Simão o filho de João tu serás chamados Cefas que quer dizer Pedro olha que legal irmãos Jesus trata individualmente a sua igreja porque ela é singular o tratamento que Jesus dispõe para mim não é igual para você a bênção que Jesus dá a mim não é igual a você porque cada um de nós somos singulares amém você está entendendo então a bênção que Deus tem para mim é a melhor a bênção que Jesus tem para você é a melhor certo e aí quais são elas as bênçãos dessa comunidade singular são bênçãos visíveis e bênçãos invisíveis certo as bênçãos invisíveis só são aquelas que não pode ser vista a olho nu mas Jesus sabe o quanto eu melhoro eu posso não saber por causa das minhas limitações você pode não ver em mim ou eu não ver em você por causa das nossas limitações mas as bênçãos espirituais Jesus sabe o quanto você já recebeu amém e vamos ver isso abra sua bíblia em Efésios capítulo 4 que também foi um dos textos que nós estudamos do pequeno grupo capítulo 4 verso a partir do verso 1 rogo-vos pois eu o prisioneiro do Senhor que andei de modo digno da vocação que foi te chamar com toda humildade mansidão longa intimidade suportando os outros em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz desde o dia que nós aceitamos Jesus e cremos em Jesus só Ele sabe o quanto nós mudamos nesse aspecto muitas vezes eu não consigo ver mas Ele sabe o quanto já mudei por causa do Espírito Santo na minha vida e na sua vida agora é Deus aí vai dizer há um só corpo um só Espírito como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação há um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos age por meio de todos e Ele está em todos então são bênçãos espirituais bênçãos invisíveis tá que Deus dá a cada um de nós porque nós somos únicos singulares e aí eu quero fechar aqui nesse texto lá no verso 11 aí já vai falar aqui alguns dons que são agora visíveis nas nossas habilidades nos nossos ministérios na igreja fora da igreja onde nós estivemos e Ele mesmo concedeu alguns para apóstolos que é enviados então toda vez que você vai e fala de Jesus para alguém você é um enviado você é um apóstolo que quer dizer enviado já pensou naquele momento que você conversou com alguém então são bênçãos tá são edificações na sua vida que antes nós não tínhamos coragem de falar a partir do momento que você confessamos Jesus na nossa vida o Espírito Santo agora capacita-nos para ir e falar para alguém sobre Jesus então apóstolos enviados outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores e mestres olha com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo que é a igreja ou seja Ele está construindo através dos dons então vejamos aqui até que todos cheguemos à unidade da fé do pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varonilidade a medida da estrutura da plenitude de Cristo então a comunidade singular de Cristo Jesus ela cresce e Ele sabe até aonde você cresce Ele sabe medir os ticos lá sobre você amém? eu não sei qual está o meu Deus o céu mas Jesus sabe glória a Deus graças a Deus então Jesus preocupado com isso né porque que não é fácil só Ele mesmo para reformar a nossa vida só Ele para nos capacitar e aí lá no texto de Mateus capítulo 16 Ele vai dizer e as portas do inferno não prevalecerão contra ela ou seja a igreja do Senhor Jesus não morre amém? a igreja do Senhor Jesus não morre é uma garantia daquele que crê que cada momento estamos sendo reformados é uma garantia de Jesus Pedro eu vou edificar a minha igreja vou edificar você e as portas do inferno não prevalecerão contra ela uma garantia de Jesus porque Ele dá esta garantia que não prevalece porque todo aquele que ouve a palavra de Deus e o observa e o obedece coloca em prática e diz que é semelhante ao homem que edificou a sua casa na rocha e quem é é a rocha Jesus certo? então Ele diz assim ó datei as chaves do reino dos céus ou seja a chave do reino dos céus chama-se evangelho pelo evangelho as pessoas tem acesso aos céus pelo evangelho né as pessoas que são deformadas precisam e precisam de reforma elas são ligadas ao céu novamente porque a palavra religião quer dizer religar ou seja religar aquilo que está desligado então o evangelho ele é a chave que leva o pecador a Cristo Jesus leva o pecador a se arrepender ele é conhecer Jesus Cristo aquele que edifica aquele que dá a chave para as pessoas que já aceitaram para as pessoas que estão em reforma para as pessoas que estão sendo trabalhadas por Jesus ele diz Pedro eu vou dar essa chave para você Pedro se você crer no evangelho essa mesma chave que te liga lá em cima também vai ligar outras pessoas amém irmãos? e aí ele diz assim e o que e o que desligares na terra será desligado no céu ou seja não podemos parar de falar irmãos porque parar de falar do evangelho que o evangelho liberta transforma o evangelho da vida eterna é aquele que para de falar sobre isso que perde essa esperança tá ele está é morto ou seja perdeu a vida então se eu não falo daquilo que Jesus fez por mim está fazendo por mim e eu estou vendo fazendo na vida de muitas pessoas né então o que que eu estou fazendo eu estou desligando ou seja as pessoas não tem acesso ao céu então eu que conheço o evangelho você que conhece o evangelho uma uma das dos mandamentos do senhor é pregar o evangelho veja em Mateus 28 que é o texto também que temos usado muito dos pequenos grupos né estou falando do pequeno grupo porque eu tenho aqui uma 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 aluna do do PG né verso 19 28 19 verso 18 Jesus aproximando e falou e dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto fazei discípulos de todas as nações batizando em nome do Pai do Filho do Espírito Santo ensinando-as guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século e para nós finalizarmos e orarmos ao Senhor como uma comunidade singular uma uma comunidade única que está sendo reformada que recebe as bênçãos do Senhor e que tem essa chave né e Jesus é disse que as portas do inferno não prevalecerão por quê? porque desde os antes de Jesus até o dia de hoje o evangelho está sendo pregado e nós só fomos alcançados por quê? porque esta chave do evangelho que liga ao céu chegou até nós irmãos e aí olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 1 verso 16 pois não me envergonhe do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê amém? glória a Deus então comunidade singular é uma comunidade que está em reforma é uma comunidade de um único dono é uma comunidade que tem a garantia que o evangelho salva liberta e que leva a vida eterna amém irmãos? glórias a Deus que nesta noite na sua oração você fale ao Senhor obrigado por ter a Ti Jesus como meu único dono meu único suficiente salvador eu não pertenço a matrimir eu pertenço a Jesus Cristo amém? que Deus abençoe em nome de Jesus sangue eu Obrigado.